Olá, se me perguntarem, digo-vos sem hesitar que correr mudou a minha vida. A corrida é um exercício completo com excelentes benefícios e que eu recomendo vivamente. Mas também sou capaz de vos dizer que correr acompanhado é muitíssimo melhor. Por isso, se estejam de férias, de viagem ou até mesmo no sítio onde moram, tentem encontrar um grupo de corrida local e experimentem treinar em conjunto. Não será só a companhia que vos vai saber bem. A interação vai fazer com que explorem novos trilhos, rotas diferentes, descubram técnicas que talvez desconheçam e certamente vão tirar muito mais partido do vosso treino. Mas muito mais importante do que isso é fazer amigos a correr. E diria mesmo que não há nada melhor. Portanto, já sabem, encontrem um grupo de corrida e bons treinos. Legenda por Sônia Ruberti